Três bairros em Teoflotone estão com índices altos de infestação do mosquito que transmite a dengue, chikungunha e a zika. Equipes de agentes tentam bloquear a transmissão para evitar que ela se espalhe pela cidade. Lixo acumulado no terreno baldio, água parada no tanque da casa fechada, a calha do imóvel está suja, caixa d'água com tampa maior que o reservatório, objetos acumulados na laje. Tudo isso contribui para que o mosquito Aedes aegypti se aloje e prolifere. Há duas semanas, Dona Rosane está em recuperação da chikungunha. As dores são insuportáveis, segundo ela. Olha minhas mãos como é que estão. Gente, tudo que joga para dentro, joga para fora, dói as articulações, assim tudo. Eu não tenho firmeza, a moça ali também está. É um monte de gente aqui que está praticamente, entendeu? Eu praticamente o bairro inteiro pegou minha irmã, meu cunhata, só minha sobrinha que não pegou, que eles moram na avenida de baixo. É dor demais, é muito sofrimento, eu não desejo para ninguém, para ninguém passar por isso. Rosane diz que na rua onde reside vários moradores ficaram doentes. Por isso a prefeitura aplicou inseticida na rua toda para acabar com o mosquito. Aqui, assim, tem vizinho que eu vejo que tem um cuidado, a menina mesmo tem um cuidado, se não está cuidando, lá em casa tem um cuidado. Tem muita gente aqui que eu vejo que tem um cuidado, já tem outros que não se cuidam, né? Tem outros que não cuidam, aí dá isso aí, né? Nós acompanhamos a rotina de equipes dos agentes de endemias no combate ao mosquito Aedes aegypti. Matheus diz que Teoflotone já registrou mais de 20 casos de dengue e chikungunha esse ano, a maioria em três bairros. Aqui no nosso município de Teoflotone, até o prezado momento, a gente está com 23 pessoas notificadas e positivas com dengue. Dessas pessoas também temos 23 positivas com chikungunha. O bairro com maior incidência é o bairro aqui da Matinha, de Jascência. Então, aqui as pessoas que moram nessas localidades aqui do bairro da Matinha, a gente pede, né, com atenção redobrada, os cuidados de prevenção no que se trata a dengue aqui no nosso município. A Coordenadoria de Vigilância e Saúde monitora todos os pontos em que há uma maior infestação e concentração do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunha. E aí é lançada a mão do recurso da utilização da bomba costal para aplicação de inseticida num raio de 500 metros, a partir do ponto em que foi detectada uma pessoa doente. Mas a população também precisa colaborar. Evitar uma situação como essa aqui. Lixo em meio à rua. A Madeu diz que a coleta de lixo no bairro Matinha é regular, mas os moradores insistem em colocar as sacolas fora do horário. Isso aumenta o risco a várias doenças. O pessoal não coopera com a gente. Se eles cooperassem com a gente, colocassem o lixo na quarta e na segunda, na quarta e sexta-feira, a parte da manhã, e o lixo coletava o lixo e ia embora. Mas depois o carro do lixo passa e joga o lixo de novo. Aí vai juntando dengue, juntando a urubu, falando assim. Para evitar que o mosquito contamine mais pessoas, Matheus destaca os principais cuidados que a população precisa ter contra o mosquito. A população tem que se cuidar da seguinte forma. Hoje o que a gente tem pedido à população é a limpeza dos lotes também. Que tem deixado os lotes sujos. Às vezes tem ali um recipiente que pode estar acumulando água. Também está verificando a caixa d'água se está corretamente tampada. Tem gente, tem bairros aqui da nossa cidade que, devido à falta de água, mesmo com essa chuva, tem alguns bairros que sofrem aqui com a escarceira de água. Às vezes isso leva a população a estar armazenando água em recipientes de forma incorreta. Às vezes não sabe fazer a higienização dessas vasilhas. Isso tudo leva ao aparecimento e à proliferação do mosquito Aedes. Em caso de suspeita de ter sido picada pelo Aedes aegypti, Matheus recomenda aos pacientes buscar ajuda nas unidades de saúde, mesmo à noite. A gente recomenda à nossa população, se alguém estiver sentindo sintomas de dente, de cungunha, dores na articulação, dores atrás dos olhos, do abdominal, dor de cabeça, procurar uma das nossas unidades de saúde. Hoje nós temos cinco médicos noturnos espalhados aqui no nosso município. Também tem a unidade de pronto atendimento à UPA, pode estar procurando, vai ser notificado e o médico vai estar entrando com o protocolo do medicamento.